O Espírito Santo O Espírito Santo O Espírito da Letra vai hoje a um novo capítulo. Você viu na semana passada, nos programas anteriores, que André Luiz está trabalhando em horas extras, está atendendo os que chegaram do umbral, naquela caravana onde o amigo dele, Silveira, também veio. As descobertas que ele fez, você viu tudo isto. Quantas coisas novas André Luiz descobriu. Agora, o que acontece? Ele trabalhou a madrugada toda. No primeiro dia de trabalho, ele se ofereceu para trabalhar em horas extras, e era necessário. E quando amanhece, ele recebe a visita da mãe de Lícias, a dona Laura. O Tobias chega para lhe cumprimentar. Olha, foi muito bom você ter trabalhado, como foi bom. E isto, fazendo com que ele se sentisse bastante tocado, bastante agradecido. Esta realidade, portanto, enaltece o seu Espírito, a sua vontade de ser útil. Mas, quando ele recebe a visita de dona Laura, ela diz para ele, olha, até o ministro Clarencio manda que eu te abraça em nome dele. Eu te acompanhei em espírito durante toda a noite. E quando você lê o início deste capítulo, você vê como os Espíritos estão pendentes dessas realidades do bem. Quando um novato começa a se empenhar no benefício de si mesmo através do trabalho. Mas o que acontece? Acontece que André Luiz está chegando ao final dessa jornada extraordinária. Tobias recomendará, inclusive, que lhes sejam computados os bônus hora em dobro, por aquele tempo que ele trabalhou. Ele terá a remuneração, vamos dizer assim, a compensação do trabalho dobrado. Só que a dona Laura, ao chegar ali, diz, agora André, você também pode descansar. Você também pode voltar para casa. Nós temos lá o seu quarto esperando por você. Mas Tobias, que era o responsável, o enfermeiro responsável, ele disponibiliza para o André, Olha, André, apesar de você poder ir para a casa da dona Laura, nós temos aqui um aposento, que se você desejar, aqui mesmo, do lado das câmaras de retificação, você poderá descansar. André Luiz, então, agradece a dona Laura e ele prefere ficar ali. Apesar do convite, e agora você pode acompanhar no texto, Apesar do convite amável da genitora de Lízias para que voltasse à casa para descansar, Tobias colocou à minha disposição um apartamento de repouso ao lado das câmaras de retificação e aconselhou-me algum descanso. De fato, diz André, eu sentia grande necessidade de sono. Narcisa, aquela enfermeira velhinha, não é? Preparou-me o leito com desvelo de irmã. Recolhido ao quarto confortável e espaçoso, Orei ao Senhor da vida, agradecendo-lhe a bênção de ter sido útil. A proveitosa fadiga, aquele cansaço que foi bom ele sentir, não é? Coisa que nós nos esquecemos muitas vezes. O trabalho que causa o cansaço, que leva ao descanso e que é útil. Este enriquece o nosso ser. E esta proveitosa fadiga daqueles que cumprem o dever, Não me deu, diz o André, oportunidade a qualquer estado de vigília desagradável. Não fiquei rolando na cama, como quem não consegue dormir. Deitei e daí a instantes, sensações de leveza invadiram minha alma. A alma inteirinha. E tive a impressão de ser arrebatado em pequenino barco, De ter sido tomado por um barco pequenino rumando para regiões desconhecidas. Para onde me dirigia? Impossível responder. Então, espera um pouquinho aí. Olha só. André Luiz trabalhou a noite inteira. Quando chegou na hora de descansar, ele estava com um pouco de sono. Ele que já era um espírito, foi para um aposento. E ali, colocou-se em repouso. E então, o espírito dormiu. E ele saiu do corpo. Ele se sentiu tomado por alguém que dirigiu uma embarcação. E esta embarcação o levava. Conduzindo-o a um lugar que ele não conhecia. Ele tinha um corpo ali, nas câmaras de retificação. Naquele local ao lado, onde ele estava dormindo. Só que alguma coisa dele também saiu em direção a um lugar desconhecido. Como ele vai dizer aí. Para onde eu me dirigia? Não sabia responder. Ao meu lado, um homem silencioso sustinha o leme. O leme do barquinho. E qual criança, que não pode enumerar nem definir as belezas do caminho, deixava-me conduzir sem exclamações de qualquer natureza, apesar de estar extasiado com as sublimidades da paisagem. Parecia-me que a embarcação seguia rápida. Não obstante os movimentos de ascensão. Ela ia subindo. Decorridos alguns minutos, vi-me à frente de um ponto magnífico. Onde alguém me chamou com carinho especial. Alguém. Quem será? Quem será que estava esperando por André? Ele ouviu uma voz. É. Então, espera um pouquinho. Daqui a pouco nós voltamos para ver. Você acompanhará no próximo bloco essa surpresa do André Luiz, do espírito do André Luiz, que está sonhando, enquanto o seu espírito está dormindo nas câmaras de retificação. Fique conosco. Estamos de volta com o programa O Espírito da Letra. Olha aqui, analisando a obra de André Luiz, neste caso, o livro Nosso Lar. Você viu no bloco anterior, no capítulo 36, o sonho, que André Luiz trabalhou bastante. Trabalhou como nunca havia trabalhado, espiritualmente falando. E, então, foi descansar. Quando pôs a cabeça no travesseiro, o que aconteceu com ele? Já empacotou. Empacotou. O espírito empacotando é o perispírito de André Luiz. Estava adormecido. E alguma coisa do André Luiz desdobrou-se. Foi numa outra dimensão. Ele relata que ele entrou no barquinho, alguém dirigia esse barquinho, suavemente, por uma paisagem maravilhosa, mas na direção da subida. E, de repente, ele chega num lugar e ele escuta uma voz. Alguém chamava por ele. Ele ficou surpreso. E ele ouviu aquela voz carinhosa. André! André! Desembarquei com a rapidez, com a ansiedade, verdadeiramente infantil. Reconheceria aquela voz entre milhares. Num momento, abraçava a minha mãe em transbordamentos de júbilo. Fui conduzido, então, por ela a um bosque prodigioso, onde as flores eram dotadas de singular propriedade. Vejam só. Você está vendo que nos planos superiores existe a natureza, existem plantas, existem a água, as características próprias que nós encontramos também nos reinos inferiores, mas muito mais depurada, muito mais trabalhada, muito mais bela. E André Luiz nos está revelando aqui que ali, no lugar onde a mãe estava, e ela estava num nível vibratório superior ao nosso lar, as flores tinham uma qualidade que era a de reter, de guardar a luminosidade. E ao apagar-se a luz do dia, elas continuavam revelando a festa permanente do perfume e da cor. André continua dizendo, olha, Tapetes dourados e luminosos estendiam-se dessa maneira, debaixo das grandes árvores que sussurravam ao vento. Minhas impressões de felicidade e paz eram inexedíveis. Nada excedia de tão feliz que eu fiquei. O sonho não era propriamente como acontecia comigo na terra. Eu sabia perfeitamente que havia deixado o veículo inferior no apartamento das câmaras de retificação em nosso lar. E tinha a absoluta consciência daquela movimentação em plano diferente. Olha só que interessante. Às vezes você não sabe se sonhou, se tem um sonho confuso, você estava andando de carro, de repente virou uma melancia, a melancia caiu e saiu um monte de passarinho dentro, e de repente você estava debaixo do mar, você confunde uma coisa com a outra, não é? Às vezes diz que não sonhou, às vezes não sabe lembrar, não consegue ter uma lembrança nítida. André Luiz nos está dizendo que naquele sonho era fácil ele identificar que ele sabia que uma parte dele, um veículo que ele chama veículo inferior, mais grosseiro, estava nas câmaras de retificação. E outra parte tinha ido a um lugar superior. E ele tinha consciência, ele sabia tudo o que estava acontecendo. Não é essa coisa assim que você fica tumultuado, você não sabe dizer ao certo o que aconteceu. Meu Deus, será que eu sonhei? Será que foi ilusão? Será que foi a feijoada? Não, nada disso. Ele tinha certeza do que estava acontecendo. Você já deve ter sonhado no sonho, não é? Você já deve ter tido experiências em que você está dormindo, e no sonho está dormindo também, sonhando. Então, André Luiz está contando sobre isso. Minhas noções de espaço e tempo eram perfeitas, exatas. Continua ele dizendo no texto. A riqueza de emoções, por sua vez, afirmava-se cada vez mais intensa. Após dirigir-me, sagrados incentivos espirituais, minha mãe esclareceu bondosamente. Olha, André, eu roguei muito a Jesus, pedi muito a Jesus, me desse a sublime satisfação de ter você ao meu lado, no teu primeiro dia de serviço útil. Como você vê, meu filho, o trabalho é tônico divino para o coração. Numerosos companheiros nossos, após deixarem a terra, ficam em atitudes contraproducentes, aguardando milagres que jamais se verificarão. Eles se reduzem desse modo, e formosas capacidades que possuem se transformam em simples expressões de parasitas. Alguns se dizem desencorajados pela solidão. Outros, como acontecia na terra, declaram-se em desacordo com o meio a que foram chamados para servir ao Senhor. Ora, André, é indispensável converter toda oportunidade da vida em motivo de atenção a Deus. Nos círculos inferiores, meu filho, o prato de sopa ao faminto, o bálsamo ao leproso, o gesto de amor ao desiludido são serviços divinos que nunca ficarão esquecidos, deslembrados na casa de nosso Pai. Aqui, deste lado, igualmente, o olhar de compreensão ao culpado, a promessa evangélica aos que vivem no desespero, a esperança ao aflito, constituem bênçãos de trabalho espiritual que o Senhor observa e registra a nosso favor. Ai, a fisionomia da minha mãe estava mais bela do que nunca. Seus olhos de uma dona pareciam irradiar luminosidade sublime. Suas mãos transmitiam-me, nos gestos de ternura, fluidos, criadores de energias novas, ao lado de caridosas emoções. O evangelho de Jesus, meu André, continuou a dizer-me, minha mãe, com amor, lembra-nos que há maior alegria em dar do que em receber. Aprendamos a concretizar esse princípio no esforço de cada dia a que formos conduzidos pela nossa própria felicidade. Dá sempre, filho meu, sobretudo, jamais esqueças de dar de ti mesmo em tolerância construtiva, em amor fraternal e divina compreensão. A prática do bem exterior é um ensinamento e um apelo para que cheguemos à prática do bem interior. Já pensaram nisso? Quantas vezes nós estamos nos esforçando para dar coisas, esquecendo-nos de darmonos nas coisas. Então ficamos entregando comida sem sabor, roupa já usada sem ter sido lavada, sem pregarmos botão, geladeira quebrada, fogão sujo, que a gente se desfaz como se fosse lixo, mas converte isso em caridade. Isso não presta. Isso não é nada em relação à caridade real. Mas no próximo bloco nós vamos entender mais algumas coisas muito nobres com a mãe de André Luiz. Fique conosco. Daqui a pouquinho estaremos de volta. Estamos de volta com o programa Espírito da Letra, analisando a obra Nosso Lar, a obra de André Luiz, que nos traz muitas revelações, como é o caso do capítulo 36, o sonho. André Luiz está sonhando no plano espiritual. Depois de trabalhar, foi levado a uma dimensão superior onde encontrou sua mãe. E agora, prestem atenção nos ensinamentos que essa senhora luminosa está dando àquele que foi seu filho na terra. Jesus, diz a mãe de André Luiz, deu mais de si para o engrandecimento dos homens que todos os milionários da terra reunidos no serviço, apesar de sublime, da caridade material. Bilionários dão dinheiro, Jesus deu de si mesmo. Não te envergonhes, André, de amparar os chaguentos e esclarecer os loucos que entrem nas câmaras de retificação, onde identifiquei espiritualmente os teus serviços a noite passada. Trabalha, meu filho, fazendo o bem. Em todas as nossas colônias espirituais, como nas esferas do globo, vivem almas inquietas. Olha só, isso é para você, isso é para mim. em toda parte, tem gente necessitada, tem gente sofrida, tem gente inquieta, tem gente buscando encontrar algo de bom, ansiosas de novidades e distrações. Sempre que você possa, porém, esquece a distração e procure o serviço útil. Assim como eu, indigente como sou, posso ver em espírito teus esforços em nosso lar e seguir as mágoas de teu pai nas zonas umbralinas. Deus também nos vê. Tanto quanto eu vejo você, vejo seu pai, Deus nos vê. E nos acompanha a todos, desde o mais lúcido embaixador de sua bondade aos últimos seres da criação, muito abaixo dos vermes da terra. minha mãe fez uma pausa que eu desejei aproveitar para dizer algumas coisas, mas não pude. Chorava de emoção, as lágrimas me embargavam a voz. André estava tocadíssimo com esta emoção de reencontrar a mãezinha. E então, ela compreendeu a minha situação e continua dizendo. Conhecemos aqui, na maioria das colônias espirituais, a remuneração de serviço do bônus hora. nossa base de compensação une dois fatores essenciais. O bônus representa a possibilidade de receber alguma coisa de nossos irmãos em luta ou de remunerar alguém que se encontre em nossas realizações. Mas, o critério quanto ao valor da hora pertence exclusivamente a Deus. Na bonificação exterior, pode haver muitos erros de nossa personalidade falível, considerando nossa posição de criaturas em lutas de evolução, como acontece na Terra. Mas, no que diz respeito ao conteúdo espiritual da hora, há correspondência direta entre o servidor e as forças divinas da criação. É por isso, André, que nossas atividades experimentais no progresso comum, a partir da Terra, sofrem contínuas modificações todos os dias. Tabelas, quadros, pagamentos, são modalidades de experimentação dos administradores, a que o Senhor concedeu a oportunidade de cooperar nas obras divinas da vida, assim como concede à criatura o privilégio de ser pai ou mãe por algum tempo na Terra e nos outros mundos. Todo administrador sincero é cuidadoso dos serviços que lhe competem. Todo pai consciente está cheio de amor desvelado. Deus também, André, é administrador vigilante e pai devotadíssimo. A ninguém esquece e reserva-se o direito de entender-se com o trabalhador quanto ao verdadeiro proveito no tempo de serviço. Não é por trabalhar muito, por trabalhar de maneira animal como uma besta de trabalho, que vai ser o mérito do indivíduo. Dependerá da sua ligação com a essência do que ele está fazendo, como ele está trabalhando. Toda compensação exterior, diz a mãe de André Luiz, afeta a personalidade em experiência, mas todo valor de tempo interessa à personalidade interna, aquela que permanecerá sempre em nossos círculos de vida, em marcha para a glória de Deus. É por essa razão que o Altíssimo concede sabedoria ao que gasta tempo em aprender e dá mais vida e mais alegria aos que sabem renunciar. aí André não se lembra de mais nada. Tão emocionado estava com os conselhos da mãe, que ele aconchegou-se aos seus braços e quando voltou a si, acordou novamente lá nas câmaras de retificação. Nem viu a viagem de volta. Quantos conceitos nobres? Podemos fazer muito, mas estaremos fazendo bem? Podemos dar dois mil pratos de sopa, mas sabemos dar um pedaço de pão com amor? Seremos capazes de entender que não é o volume do serviço que é apenas o determinante para os conceitos espirituais a respeito do que somos. o determinante mais importante é a qualidade do que estamos fazendo. Não é quanto damos, é como nos damos. Revelações tão importantes que afetam nossa vida, nosso trabalho no bem. Pense nisso. O capítulo termina aqui. Semana que vem vamos estar novamente esperando você em mais um capítulo do programa O Espírito da Letra analisando a obra de André Luiz. Muita paz. 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 Obrigado.